Hoje a participação vem lá do estado do Paraná, vamos ver quem está participando conosco, é o Gilson de Ortigueira, distrito de Natinguí, no Paraná. E ele pergunta qual é a previsão de geada para a região dele. O pessoal no estado do Paraná está bem preocupado com isso, isso afeta as áreas de produção, principalmente essas culturas de inverno, inclusive o milho de segunda safra. Quem responde é a Nadiara Pereira. Apesar da atuação de uma massa de ar frio sobre o sul do Brasil, a tendência é que esse frio perca intensidade nos próximos dias. As madrugadas ainda terão temperaturas baixas, mas não um frio intenso a ponto de provocar geadas na região de Natinguí. A expectativa para os próximos cinco dias é de temperaturas em torno de 5 graus mais ao sul do Paraná e na região de Natinguí, que fica nesta área do Paraná, a previsão é de temperaturas entre 5 e 8 graus. Então é uma temperatura que não gera risco para ocorrência de geadas. No segundo período, entre os dias 7 e 12 do mês de junho, a expectativa é que a temperatura suba um pouco mais. Vai fazer frio, sim, durante as madrugadas, mas não há previsão de geada sobre o estado paranaense. E no terceiro período, que vai do dia 12 ao 17 agora do mês de junho, mais uma vez, tem previsão de temperaturas abaixo de 10 graus aqui sobre o sul paranaense, mas nas áreas mais ao norte, a temperatura deve ficar acima dos 10 graus. Então, nesses próximos 15 dias, não há previsão de geadas sobre as áreas produtoras do Paraná, especialmente na região de Natinguí. O frio mais intenso, com risco de geadas mais abrangentes e fortes, está previsto principalmente para a segunda quinzena do mês de julho e também no decorrer do mês de agosto. É claro que geada é um fenômeno que a gente consegue prever a curto prazo. Então, a gente vai continuar monitorando e trazendo as informações. Mas, por enquanto, os modelos meteorológicos, com previsões mais estendidas, estão mostrando esse risco maior para a ocorrência de geadas na região de Natinguí, só a partir da segunda quinzena do mês de julho. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima segunda-feira. Bom, essa foi a participação do telespectador do Estado do Paraná, na diária também. Um bom final de semana para você. E você quer participar, mande a sua mensagem. Pode ser pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, o número 67996562266. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho